Todo o panorama político francês se deslocou para a esquerda. François Hollande, que esta segunda-feira participou numa cerimónia de evocação a Charles de Gaulle, preside um país onde os socialistas estão em maioria nas estruturas regionais, no Senado e agora na Assembleia. O PS arrecadou mais de 300 assentos. Os 25 ministros candidatos do governo de Jean-Marc Ayrault, que apresentou admissão para ser reconduzido, como é habitual em França, foram todos eleitos. O ministro do Interior, Manuel Valls, definiu o rumo, reorientar todo o país, sobretudo na área da justiça e através da reforma fiscal. Ségolène Royal saiu a perder das eleições e, logo, do folhetim que envolveu também a atual mulher de François Hollande. Royal aponta agora baterias para conquistar a direção do PS. A extrema-direita ficou igualmente aquém dos objetivos. A Frente Nacional elegeu apenas dois deputados, entre os quais Marion Maréchal Le Pen, a neta de 22 anos do histórico fundador do partido. O desire da direita ficou bem patente, com o UMP perder mais de 100 lugares no hemiciclo. A liderança de Jean-François Coupé está claramente em risco. Coupé declara que o seu papel agora é de fazer uma reflexão programática, de colocar as ideias sobre a mesa, no sentido de construir o futuro, relembrando a todos a importância da unidade. O propósito de Hollande de reforçar o papel do Parlamento não teve grande eco no eleitorado. A afluência às urnas pouco ultrapassou os 56%. A afluência às urnas do Brasil. 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 A afluência às urnas do Brasil.